Buenas tia Florencia velho, bom dia a todos, vamos por aqui novamente trazendo mais um vídeo, o sol velho já se desacabrunhou, já saltou para fora aqui, isso já traz um momento de alegria para a gente, satisfação, porque novamente o campo volta a reagir e aqui as coisas estão como disse ontem no vídeo de ontem né, falta da comida não tá fácil né tia, então agora eu tô tentando ver se trago as ovelhas para o outro lado aqui, o vizinho ontem forneceu o pátio dele do lado aqui para fora, na campanha, na roça, tem essas coisas que as pessoas acabam se ajudando umas às outras, há muito tempo atrás ele se apertou também aqui, esse nosso pátio aqui, esse nosso terreno, essa área que tava meio desocupada aí, tava tomada de grama alta e ele trouxe botemos as vacas deles, os poesitos dele aqui para dentro, na época que as nogueiras não estavam tão altas ainda, então tinha que proteger, colocamos fio de choque, então as vacas conseguiram se manter no meio das nogueiras e não estragaram elas e nós acabamos, acabei prestando para ele, naquela época também, colocar as vacas, os boi dele aqui para ele comer um pouco esse pátio que tava muito alto e agora que a gente tá vendo aqui de acordo com essa quantidade de chuva que tem aqui, as ovelhas deram um bom pego aqui no terreno, acabaram rapando praticamente a grama e agora ouve esse chão elas, vai ser outro pátio aqui, o vizinho excedeu aqui do lado aqui, né Tchê, então nós temos que aproveitar essa generosidade que existe aqui no campo, aqui na roça aqui, a gente se conhece todo mundo, a gente se cumprimenta, a gente se visita, a gente tem os momentos de trabalho, começa a ser dito que quatro e meia, cinco da manhã nós temos um serviço já botando, mas essa hora assim, mais ou menos, depois de um certo horário que você passa, não chega o cair da noite, a gente tá visita, a gente se visita por aqui, não faz a visita para o outro, a gente acaba relatando os problemas que a gente vai passando, as dificuldades que nós vamos tendo, e nós vamos se ajudando uns aos outros, vamos se dando uma quarteada, como você diz, vamos se ajudando, porque na cidade, na cidade coisa não é fácil, então trouxe um pouco de milho aqui, vou ver se atraio elas para cá, fiz um vão na tela ali, vou passar elas para o lado de lá, vamos ver se elas vêm agora, comer o milho para o lado de lá, vou ver se atraio elas para lá, vamos ver se eu consigo levar esses bichitos para o outro lado, ele tá sobrando o pasto ali, daí ele me disse que, na hora que eu, que eu colocar o pasto, os alvejei lá vão rapar o pasto ali, vou ver se a manchinha vem, manchinha mais, mais aquerenciada, aqui chegou o Zezinho, o Zezinho já chega a sentir o cheiro do milho, vamos ver se eles vão atrás de mim lá, e daí eu já, já levo eles para o outro potreiro ali, para outro lugar, a gente é louco, mas eles chegam a me atacar aqui rapaz ali, ficou bem louco atrás do milho, e vamos ver se leva eles para o outro lado ali, e vamos fazer esses bichos do outro lado de cá, aqui eles vão encher a barriga comendo ração, agora o Morgan tinha que estragar tudo, aí o Morgan, Morgan, o Morgan acabou atrapalhando as ovelhas dele, vamos ver se eu consigo de novo, trazer elas aqui, aqui é a tracara aqui, aquelas aquerenciadas por aqui, olha aí, a tracara não milho os bicharitos, mas aí o intuito é fazer com que elas venham para cá, agora deu, agora deu, agora deu, vou botar o milho para cá, e vamos ver se elas se aquerenciam por aqui né, porque daí o carna me dá uma ajuda, para as ovelhas que vão pastar, e já se atracaram na grama aqui, olha o que tem, sai Morgan, se atracaram na grama aqui, olha aí ó, o pasto louco, é bueno, e daí, vou deixar ela aqui, vai se não se aquerenciam por aqui, vou só levar o pote para lá, não fugir lá para dentro não, vou ficar por aqui um pouco, para tentar, mas é isso aí diabo, furizado, vamos ver se os bichos acabam ficando, para ficar um pouco, para ficar dando uma pastoreada, eles acabam comendo a grama aqui né, e daí nós ajudamos um ao outro, mas é isso aí, nós temos que na vida de hoje, no mundo de hoje, temos que uns ajudar os outros, olhar as suas necessidades, e um dia uma mão lava a outra, e as duas lavam o rosto, então é isso aí que nós temos que fazer, cada dia mais se ajudar, a vida, a lida é bruta mesmo, a lida é bruta, mas não podemos se afrouxar, então tá? Buena gurizada, um forte abraço a todos, então me queimo por aqui, sempre na paz do senhor, muito obrigado, continue por aqui firme, firme com o facão no toco, como você disse, para nós continuar fazendo esses vídeos, bem campeiro, bem galdeiro aqui no sul do Brasil, muito obrigado, até mais.